Doutor João Ávila, nosso patrício amigo, que discorreu com muita propriedade sobre a área que ele entende, nota 10 no seu pronunciamento. Agora nós convidamos o doutor José Osório Naves para fazer a sua exposição. Eu quero trazer os cumprimentos e o abraço do doutor Nelson Abreu Pinto, presidente da CNTU, ao senador Valadares e à senadora Litz da Mata, que infelizmente não pôde comparecer, mas está aqui presente através de nossa pessoa. Quero cumprimentar o doutor Alberto Alves, que é o vice-ministro do Turismo, os nossos companheiros de mesa, que aqui estão, em especial os senadores aqui presentes, e uma saudação especial ao João Ávila, que é o presidente do Conselho de Turismo da CNTU, no Sergipe. Tem feito um excelente trabalho, inclusive valorizando nossa entidade naquele Estado. Estou bem representado aqui por dois senadores neste momento. Eu tenho uma informação, senhor, antes de começar a falar especificamente. O tema, que a CNTU vive hoje uma realidade importante, com reconhecimento, por decisão colegiada do Supremo Tribunal Federal, de 14 de setembro de 2014, acredenciando como entidade confederativa de representação específica do turismo no Brasil. Hoje, a CNTU conta com sete federações de turismo filiadas. A partir deste ano, em seu Fórum Nacional, durante o 26º SEAT, Congresso Internacional de Hospitalidade e Alimentação e Turismo, iniciou um amplo debate nacional, com representantes dos 26 Estados e o Distrito Federal, sobre uma nova política pública de desenvolvimento real do turismo brasileiro. Então, a partir do ano que vem, estaremos fazendo fóruns e debates em todos os Estados do país, discutindo o turismo como fórmula de inclusão social, como fórmula de captação de novos recursos e investimentos, e, além de tudo, se consolidando como atividade econômica. Senhores senadores, senhores aqui presentes, o artigo 180 da Carta Magna do Brasil preconiza que a União, os Estados e municípios e o Distrito Federal incentivarão o turismo como fator de desenvolvimento social e econômico. Com foco no enunciado acima, face às políticas públicas do turismo atualmente praticadas no Brasil, há que se repensar esse modelo de gestão em função da própria dinâmica da atividade e da reformulação das estratégias de desenvolvimento sustentável, agora voltadas para a regionalização. Se, de um lado, o Governo Federal, por meio do Ministério do Turismo, apresenta hoje uma estrutura institucional apta a planejar as diretrizes norteadoras e estruturantes do Programa Nacional de Regionalização do Turismo, de outro, os Estados e municípios ainda enfrentam dificuldades e obstáculos para ampliar, aplicar a sua continuidade em seus limites políticos e territoriais às diretrizes prescritas e aplicáveis em suas respectivas conjunturas. Os grandes gargalos que têm emperrado o desenvolvimento do setor, a meu ver, se extermem em seis itens que provocam o estacionamento estatístico do turismo brasileiro que há mais de 20 anos não cresce além dos 5 milhões, o fluxo de receptivo internacional empacado nesse receptivo ao turismo estrangeiro. Dificuldades de crescimento. Primeiro, a distância dos grandes centros emissivos. Como disse o Papa Francisco, estamos no fim do mundo, referindo-se à Argentina, que é a nossa vizinha. A distância dos maiores centros emissivos é o maior obstáculo. Isso torna o Brasil um destino extremamente caro, um dos mais caros do mundo e, consequentemente, desestimulante à travessia do Atlântico. Má qualidade de serviço. A má qualidade da mão de obra e dos serviços turísticos, no geral, também serve como desestímulo aos visitantes cada dia mais exigentes. A qualificação profissional no país é de grande deficiência. Não há curso de formações profissionais específicas para a área do turismo e o que é disponível através do sistema S do comércio, sem discutir sua boa qualidade, torna-se inacessível pelos preços cobrados ante a baixa remuneração que o setor oferece. O melhor exemplo foi o que se viu durante a Copa de Futebol 2014, em que este assunto ficou realmente latente. 3. Infraestrutura ineficiente. Carência absoluta de infraestrutura urbana, que é na acessibilidade como na mobilidade aos locais turísticos. Na cabeça dos administradores municipais, a acessibilidade se resolve apenas com a construção de rampas para cadeirantes, mas não conservam as calçadas e sequer se lembram dos deficientes visuais e falta de sensação e sonorização, além do transporte público de péssima qualidade. 4. Falta de simbologia específica do turismo brasileiro. A propaganda e divulgação são fracas no exterior. Nossas peças promocionais na mídia americana, asiática e europeia, são de grande qualidade e visual, mas de pouco convencimento. Não elegemos nenhum símbolo como nossa atração turística. Geralmente, essas peças tornam-se um verdadeiro pastel com excesso de informações que não despertam interesses específicos sobre as belezas do país. misturam o crio sedentor com o cataratas do Iguaçu, praias com o Pantanal e a Amazônia e cultura com o Carnaval. Isso numa só peça de marketing. Então, torna-se confusa essa divulgação que pretendemos. Quinto, ponto de estrangulamento. Esses empecilhos, em grande parte, refletem a ausência de recursos humanos capacitados e qualificados para absorver, entender e compreender os novos paradigmas, trabalhando-os no sentido de harmonizá-los e compatibilizá-los com a realidade e especificidade local, bem como os instrumentos operacionais disponíveis. O que constatamos é urgente sinergia entre as áreas operacionais do próprio Ministério do Turismo e destes com os estados, municípios, instâncias de governança e atores locais, além da necessidade maior e descentralização de recursos. Seis, atividade intersetorial e ação de governo. Turismo pressupõe, para seu desenvolvimento sustentável, atitudes e ações de transversalidade e intersetorialidade. Portanto, de precisa, de mão de obra obrigatória e integrada no seio do próprio Ministério, entre os demais Ministérios, Governo dos Estados, Prefeituras, Municípios, Consórcio de Desenvolvimento Regional, organizações sociais e imprescindível iniciativa privada, bem como a área sindical. Vale lembrar que a gestão compartilhada e descentralizada está em construção no País. Regionalização do Turismo. As ações do Ministério do Turismo, por meio de sua Secretaria Nacional de Políticas e de Programas de Desenvolvimento do Turismo, têm se empenhado em estreitar relações de orientação, discussão e implementação desses novos paradigmas. Criou até mesmo um órgão interlocutor que traduz como ponte entre o Ministério e os Estados e Municípios, o Fórum Nacional das Secretarias de Turismo, a fim de ampliar o debate e explicitar ao ente responsável pelas políticas públicas do turismo, em cada Estado, a execução de políticas de turismo e seus programas de regionalização e desenvolvimento sustentável. No entanto, o que constatamos até o presente por parte do interlocutor é a ausência de institucionalização da política inovadora e adequada para o desenvolvimento do turismo nos respectivos Estados para assegurar a cooperação com os programas do Mitur. É fraquíssimo o desempenho de aplicabilidade dos mecanismos que fortaleçam a legitimidade das instâncias de governança ou mesmo que possam inspirar a sua implantação. Gestão compartilhada. A política nacional do turismo deve funcionar como um elo integrador entre as esferas de decisão governamental representadas pelos segmentos oficiais do sistema e os beneficiários e usuários dessa política. Todavia, o poder público pode desestimular a iniciativa privada ao criar instrumentos legais sem captar a fundo a essência das atividades turísticas. Esses instrumentos, em face de sua multiplicidade, podem criar dificuldades operacionais para as empresas que atuam no turismo, que precisam ser constantemente analisadas e avaliadas no que concerne a políticas públicas. Legislação do turismo. O turismo, de fato, se desenvolve e funciona dentro de uma estrutura legal que pode ser dividida em duas partes. A primeira é a legislação, agora mais configurada com a Lei Geral do Turismo, que regula os setores do trade com o turismo e que normalmente não é pensada como tendo resultados turísticos, mas que afeta inevitavelmente as operações desse setor. A segunda parte é a legislação turística, estrito senso, as leis e regulamentos direcionados ao setor que lidam com a operação e o gerenciamento de empreendimentos turísticos, como regulamentação no transporte e operações de serviços de viagem, taxas especiais de embarques e desembarque de passageiros, incentivos financeiros e fiscais, uso e ocupação do solo e outros recursos naturais para o desenvolvimento e geração da demanda do turismo. Com tudo isso, torna-se fundamental que o setor privado participe desse processo por meio do Conselho Nacional de Turismo e principalmente de sua entidade de classe, que representa especificamente todo o setor, que é a CNTUR, Confederação Nacional do Turismo, gestão empreendedora. É fundamental destacar que estamos vivendo tempos de transformação, isto é, passando de um modelo burocrático, prestador e concessionário de serviços, para de um modelo empreendedor e a formação de uma ordem de corresponsabilização solidária a que o Estado deve prestar decisiva colaboração em conjunto com as empresas privadas e as organizações sociais. Existem diversos cenários em que o interesse do setor público e privado convergem a uma séria parceria essencial entre os três objetivos principais, adequar à região, às exigências da sociedade, propiciar a reorganização dos serviços, favorecer a ação conjunta entre os organismos e o voluntariado. Consciência do cidadão, a consciência da cidadania, cada vez mais presente na sociedade atual, exige que o governo descubra melhores alternativas para o desenvolvimento das ações do interesse público. Esse fenômeno é definido como a transformação do Estado gestor para o Estado regulador, ou seja, o que se preocupa com os limites de atuação da iniciativa privada na realização dos serviços de interesse público. Investimentos e financiamentos. O turismo, neste próximo decênio do século XXI, exige solucionar os conflitos de uma maneira construtiva, com uma ampla participação de todos os envolvidos. Por sua vez, também exige o desenvolvimento de novos mecanismos para a tomada de decisões, isto com base em uma nova governabilidade eficaz, manifestando a definição de políticas em um novo marco de proteção do direito e da propriedade dos indivíduos. A multiculturalidade gerenciada por meio de processo de participação social e de planejamento participativo facilita os esforços de ajuste de um destino às tendências sociais e de turismo e cria as bases para se obter benefícios para todos os autores. A adoção de modelos como o de competitividade baseado em preços, que nem sempre tem sido bem instrumentada, é que, em outras ocasiões, não tem dados resultados mais adequados aos interesses dos países que adotam. Não reconhecendo especificamente, explicitamente, que os lucros vêm das pessoas ente trabalhadores do setor e não somente dos atrativos naturais e culturais da produção turística. Assim, concluímos que o turismo há que se desenvolver através de políticas de investimento e financiamento do setor, orientado basicamente para apoiar o desempenho de grandes empresas, mas que forneçam, essencialmente, ao pequeno e médio empreendedor mais estabilidade. O turismo deve ser impulsionado como uma atividade de inclusão social a ser reconhecido como um direito e uma necessidade para todos. Muito obrigado.